Toda atualização a gente ganha ou um personagem 4 estrelas de graça ou uma arma 4 estrelas de graça E nessa atualização a gente vai tá ganhando uma arma e é sobre ela que a gente vai falar hoje A arma em questão, essa aí que tá na tela, é um espadão de proficiência elemental A passiva é basicamente quando você usar uma skill, quando você fazer uma reação elemental Você vai ganhar um bônus bem considerável de ataque e de proficiência elemental Basicamente ela é da mesma série dessa lança aqui, que foi a lança dada na 3.1 Que é uma lança free to play que funciona muito bem no Sino Essa no caso, né, teoricamente ela funciona muito bem na Déria Mas vamos dar uma olhada em quem ela funciona na prática Vamos dar uma olhada em todos os personagens de espadão aqui E ver em quem isso aqui fica bom, em quem isso aqui fica ruim Em que situação você pode usar, que vai ser um negócio interessante Começando pela Déria, que na minha visão é uma opção interessante pra ela Óbvio, tá longe de ser o ideal Mas é uma opção interessante se você usar ela em dois casos específicos, né Que seria você usar ela ou em time de vape ou em time de melt E se você não sabe como que você vai usar isso nela, né Porque ela não funciona nem com o Chiquinho, nem com a Yelan Se você quiser usar ela pra melt, eu recomendo que você use, caso você tenha a Mona Que, querendo ou não, a Mona é uma personagem do mochileiro Então, né, não dá pra ser simplesmente desconsiderar É uma personagem que eventualmente vai vir Nem que demore 10 anos, eventualmente ela vai vir E uma outra opção que me surpreendeu bastante Mas funciona muito bem É a Nilo A Nilo consegue aplicar bastante Hydro pra ela O que é impressionante, porque a Nilo tem uma aplicação de Hydro meio questionável Mas consegue aplicar bem pra Déria Fazer com que ela vaporize vários hits Então, acaba sendo bem interessante Ainda mais considerando que a arma, né Bônus de proficiência, depois dá mais proficiência na passiva e dá mais ataque Então, no geral, vai fazer ela bater bem mais forte do que as opções mais normais, assim De 4 estrelas que você tem É interessante, eu diria, então, né Talvez compense você dar uma investida Seguindo pra Dory Sinceramente Eu acredito que não é muito boa na Dory Não vou me aprofundar muito Mas a Dory, basicamente, você vai querer ter vida e recarga com ela Dá pra você fazer umas builds com proficiência? Dá Dá, realmente dá Mas, tá longe de ser o ideal Tá longe de ser o bagulho que você mais vai querer usar Porque O jeito que a ult dela funciona A skill dela funciona Normalmente você vai estar querendo colocar proficiência num Electro Pra usar a Hyper Bloom E a Dory É bem complicadinho de você usar a Hyper Bloom Então, se você já vai Querer fazer uma build, assim, de Hyper Bloom Em vez de usar a Dory Eu poderia usar um personagem que se beneficia mais Tipo a Shinobu, que é uma outra 4 estrelas Ou se você tiver alguns 5 estrelas Como a Iaimiko Ou o Saino Que tá no banner agora E é simplesmente o melhor pra Hyper Bloom Vão sair muito melhor do que você tentar usar uma Dory Mas, né? Se você forçar Até que vai Só que ela não vai aproveitar de basicamente nada Seguindo A gente tem o Ito O Ito, basicamente A única coisa que ele vai aproveitar É o ataque base alto Né? Porque ele não precisa só de defesa Ele precisa de ataque também Se você não sabia E a passiva que dá ataque, né? Já que não precisa Fazer uma reação Diferente daquela lança do Do Saino, né? Ela não precisa exatamente Fazer uma reação Basicamente você precisa Ou fazer uma reação Ou Acertar a skill em alguém Então se ele acertar a skill Ele vai ganhar um bonuzinho de ataque Mas, cara O resto ele não vai aproveitar Então é aquilo Tem opção muito melhor Muito acessível Tipo A craftável Né? A Sombra Branca Cara, é muito melhor Só usa ela Ok? Esquece Essa ideia de fazer Build bizarra de Ito Beleza? Mas se você quiser brincar Com o Ito de proficiência Cara Tô até pensando em fazer uma build dessa Mas, basicamente Você vai usar ele Com congelamento Beleza? Aí você faz um estrago Bem legal Aí proficiência é interessante Mas só nesse caso Realmente Sayu Cara A Sayu é uma opção interessante Beleza? A cura do Sayu Escala com ataque Né? O redemoinho Da reação de Anemo Escala com proficiência Então Muito bom E se você tiver a Sayu Na C6 Ela vai aproveitar Demais Desse espadão Porque a cura dela Vai escalar Tanto com ataque Quanto com proficiência E se você tiver ela na C6 Bem buildada Você vai dar um dano Bem interessante Tanto dela própria Quanto das reações Né? Então É boa É muito boa sim Mano Uma das melhores opções Aqui Eula Que é o único espadão Que eu não tenho Definitivamente Não é nada bom Na Eula Beleza? Tem ataque base alto? Tem Mas cara Não Beleza Se você quiser usar Um espadão assim Acessível na Eula Recomendaria você usar Aquele espadão Craftável De dano físico Ou aquele espadão Craftável De ataque Ou aquele Da loja da Paimon Qualquer um dos dois Da loja da Paimon Na verdade São muito bons Na Eula Mas cara Esse não Proficiência mano Na Eula É Não Não bate Tá ligado? Não faz muito sentido Então realmente Não recomendo Shinian Shinian é um caso Bem semelhante Ao da Eula Uma DPS física Então Não é tão interessante Você não vai ter querendo Fazer uma Shinian De reação Na maioria dos casos Claro Você pode fazer Sim Nada tá te impedindo Não tem ninguém te segurando Mas Não é lá o bagulho Mais recomendado do mundo Por conta da forma Que o kit dela escala Então acaba sendo Mais interessante Você também Focar no mesmo esquema Que eu falei da Eula Com a edição Do espadão Que eu falei No do Ito Aquele espadão De defesa Que fica muito bom Na Shinian também Então Você vê o que vai ser Pra você O que vai ser melhor Mas Esse realmente Não é lá Tantas coisas Mas agora Cara Quando eu vi Esse espadão Primeiro que eu pensei Foi o de look Por que? Você pensa Pô Ataque base alto Beleza Ataque base alto É bom mano Porque Se você não sabe Armas que tem Um ataque base alto Elas tem um ataque Por cento menor Ou seja lá qual for A escala ali É menor Enquanto as que tem Um ataque base mais baixo Tem uma escala maior Certo? Só que O ataque base Ele vai ser tipo O ataque realmente Base Base mesmo Então Os multiplicadores De por cento Depois Vão fazer mais efeito Se o ataque base For mais alto Entende? Então Uma arma que tem Um ataque base alto Vai dar uma escala melhor De ataque O que é muito bom Já que o de look É um DPS raiz Então Ele precisa só de ataque Praticamente E de proficiência também Porque tem umas build Bem interessante nele Que basicamente Envolve você Encher ele de proficiência E meter o louco Nos vaporizar Ou nos melt Então Acaba sendo muito top Porque a passiva Da proficiência Extra E da ataque extra Cara Tu vai dar um dano absurdo Com esse de look Se você usar essa arma Então Se você não sabe Em quem usar Coloca no de look Vai fazer um estrago Uma outra opção Bem monstra É o Xongas O Xongas é potente O pessoal Nossa Ignora totalmente o Xongas Eu tenho que buildar ele Inclusive Mas Se você não sabe Como usar ele Nessa situação Vou te passar Uma dica De ouro Simplesmente O Xongas De melt É demais É demais Não dá Você simplesmente Vai encher o inimigo De Pyro E vai soltar O Xongas Você vai bater Igual um caminhão O bicho é muito forte A ult do Xongu É ridícula De absurdamente forte É muito potente E eu não sei Por que o pessoal Não fala mais dele Eu tenho que Buildar ele Inclusive Vou trazer vídeo dele Aqui no canal Simplesmente A maçã no geral A ult dele Cara Eu já vi Xongu mal buildado Dando mais dano Que a Yaka na ult É absurdo É desbalanceadíssimo Esse cara Muito quebrado Realmente não entendo Qual que é a loja Eu garanto Se o Xongu fosse Uns 5 estrelas Exatamente Com o mesmo kit Ia ter uma galera Que é gado dele Porque o cara Da velocidade de ataque Da encantamento Que em alguns casos É bem interessante Além de ter uma ult Que é um nuke Que dá um monte De dano de uma vez Muito alto Que nenhum deles Tem cooldown interno Então você pode Fazer o melt em todos É muito absurdo Então esse espadão Maravilhoso No Xongu Você vai precisar De proficiência De ataque Realmente Então Monstro demais Seguindo A gente tem a Noelle Cara Não dá Simplesmente não dá A Noelle não aproveita De nada Disso aqui Nem do ataque Eu falei do Ito Porque o Ito Ele aproveita Um pouco de ataque Um pouco de defesa Mas cara A Noelle Principalmente se você Tiver a C6 A última coisa Que tu vai querer Na Noelle É ataque Não Passe longe De ataque Encha A sua Noelle De defesa Ponto Defesa e recarga Tudo que você vai precisar É defesa E é recarga Defesa aqui Recarga ali Ponto E aí você coloca Uns críticos no meio Mas ataque Cara Né Bem mais ou menos E proficiência Definitivamente A pior coisa Que tu pode fazer É botar proficiência Na Noelle Que não vai fazer Efeito nenhum Então Não Não use Beidou Na Beidou Até que é interessante Mas tem opções melhores Beleza Se você não sabe Em que situação Usar isso aqui Na Beidou Basicamente Você vai querer Usar isso aqui Em algum time Focado em Agravate Um time Que você vai estar Usando ela Como DPS Electro Com os Suportes de Dendro Pra aplicar Dendro Fazer a reação Intensificação E fazê-la bater mais Pra isso Você vai precisar De mais proficiência Então Acaba sendo muito bom Uma arma de proficiência Mas mesmo assim Tem opção melhor Então Né Meio que tanto faz De verdade Dá pra usar Dá pra usar Mas nada assim Muito incrível E pra fechar O que a gente já tem Até agora Tem o Razer Que sinceramente Você pode pensar Que eu não iria Recomendar o Razer Mas É um detalhe Você vai pensar Pô mano Tu vai recomendar o Razer Mesmo Sendo que você não Recomendou a Eula Nem a Sinian Que tem basicamente O mesmo estilo de Kit Sim Por um motivo O Razer Ele é Electro E por ele ser Electro Ele pode usar o Trovão Furioso Com Maestria O Trovão Furioso Além de dar um buff De dano Electro Ele dá um buff De reações Electro Também E se você não sabe O que o Razer Consegue fazer Ele invoca um Stand Que fica batendo por ele Batendo junto com ele Na verdade Não batendo por ele Fica batendo junto com ele Toda vez que ele dá um gol Então Se você tiver Por exemplo Um Bennett C6 Ou uma Candace Você pode fazer Um encantamento No seu Razer Inclusive já tem vídeo Aqui no canal Vou deixar aí no card Pode fazer um encantamento No seu Razer Fazer ele bater Com algum elemento Com Pyro Com Hydro O que seja Botar o teu time Ali com Dendro Com alguma outra coisinha Assim Pra fazer uma reação E cara Transforma Esse moleque No Saino Simples assim Você transforma ele No Saino E varre praticamente Qualquer coisa Ele tem um dano próprio Muito alto Ele tem umas escalas Muito monstras E a ult dele Vai estar aplicando Electro ali Constante Cara Ele tem uns cooldown Bem baixo Ele não precisa De recarga de energia Praticamente Então de verdade Ele é muito monstro Numa build De proficiência Por conta disso Obviamente Um espadão De proficiência Vai funcionar Extremamente bem Nele Não é a questão De ele ser um DPS Físico Que atrapalha Ele usar Uma arma De proficiência A questão é que O kit dele É tão redondinho Pra você usar Como Electro Que faz muito mais sentido Se pá Então Né Eu recomendo No Razer Eu recomendo Agora Agora tem mais um E se você Não quer ver vazamento Então pode fechar o vídeo aqui Muito obrigado E até mais Mas se você está sabendo De vazamento Pode seguir O último que a gente tem aqui Seria O CAV Mano O CAV Que vai estar vindo Na próxima atualização Ele é um Digamos que DPS Barra suporte Sinceramente Eu não sei exatamente Onde encaixar ele Mas Você pode ter certeza De uma coisa Ele é extremamente Focado em proficiência Todo kit dele Depende de proficiência Tudo 100% do kit dele É proficiência É Ele tem Cura própria Estilo a DR A DR tem cura própria também E a DR escala com proficiência 300% da proficiência dele Ele Ganha encantamento Dendro Para bater com Dendro Então No geral Ele é um DPS Suporte Dendro 4 estrelas Ele é muito bom Com anilo Beleza Se você tiver Anilo E não tiver Por exemplo Anahida Você vai usar o CAV Ele vai ficar em campo Batendo com Dendro E ele dá um bônus De dano De sementes Inclusive É muito absurdo De verdade É um personagem muito bom E Ele Depende totalmente De proficiência Então né Esse espadão é Perfeito pra ele Simplesmente 10 barra 10 Mais perfeito pra ele Do que pra qualquer Outro personagem Pelo menos Até agora Lembrando Isso pode mudar Eles podem alterar As coisas na beta Nas primeiras betas Por exemplo A DR não tinha Nenhuma escala com vida No kit padrão dela Ela só ganhava Escala com vida Se você tivesse AC1 Coisa que foi mudada Então né Sempre pode vir a mudar O bagulho do CAV Mas se continuar Do jeito que tá Simplesmente Esse espadão É desbalanceado Pra ele Mas diz aí mano Em quem que você Vai tá usando Esse espadão Eu provavelmente Eu provavelmente vou usar ele Um pouco na DR Porque eu vou tá usando Bastante ela Agora que eu peguei Depois provavelmente Eu vou passar ela Pro de look Mesmo Porque Fica muito bom nele Muito bom mesmo Realmente Muito Muito top Então provavelmente Vou passar pra ele mesmo Mas diz aí Em quem que você vai usar Quero saber Muito obrigado E até mais O que você vai usar